Expectativa envia a mão para a chegada da seleção do Equador. As cores do país visitante tomaram conta do município da região metropolitana. Tribunal Regional do Trabalho considera abusiva a greve dos rodoviários da capital. E proteção às crianças durante a Copa do Mundo preocupa autoridades gaúchas. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. A seleção do Equador deve chegar daqui a pouco ao aeroporto Salgado Filho na capital gaúcha. Em Viamão, onde a comitiva ficará instalada, é grande a expectativa para a chegada dos visitantes. As cores do país tomaram conta das ruas da cidade. Uma Viamão cheia de cores, calçadas pintadas, postes e até uma casa receberam um toque equatoriano. Mas sem esquecer que o amarelo e o azul também são do país que sedia a Copa do Mundo. Os equatorianos com certeza a partir de hoje vão ser recebidos aqui com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado. A cidade se preparou, a população está preparada para que eles possam estar aqui na cidade, ser bem acolhidos e viver muito bem nesse período em que eles estão escolhendo a cidade de Viamão como a casa da seleção do Equador. Seu Gilberto é dono de uma confeitaria tradicional da cidade. Ele preparou uma decoração especial para celebrar a chegada da seleção conhecida como Latri. Até pratos típicos foram incorporados ao cardápio. A nossa cozinha está preparando alguns pratos na sexta-feira e no sábado da semana passada. Nós já tínhamos aqui quesadilhas equatorianas para oferecer aos nossos clientes. E agora durante a Copa a nossa cozinha também vai fazer alguns pratos típicos do Equador para mostrar aos nossos clientes a culinária equatoriana aqui em Viamão. As mudanças fizeram sucesso entre os clientes, desde os mais inusitados até os de longa data, como Kátia. Uma forma do povo de Viamão também se sentir valorizado por estar participando da Copa. Nós nos sentimos protagonistas também dessa história. Na Praça da Igreja da Matriz, a festa de recepção começou cedo, por volta das 13h30 da tarde. Música, dança e teatro animaram a população. Para quem não conhece, é diferente, mas para a gente é normal, porque a gente é acostumado a dançar. Tem várias danças, é bem legal de dançar. A gente ensaiou bastante para poder estar aqui. O importante, o nosso grupo já é bem focado, a gente sai há bastante tempo, nós sabemos as coreografias há bastante tempos. Inclusive os novos que entraram agora, recentemente, também sabem. A gente está bem preparado para o evento aqui. Tudo pronto. Agora é só esperar e aguentar a ansiedade para conhecer os visitantes. E em estado de greve desde o final de semana, os metroviários da capital promovem Assembleia Geral Extraordinária amanhã à tarde para decidir se mantém a paralisação durante a Copa do Mundo. Hoje, a direção da Transurb apresentou os números da negociação coletiva de 2014, que prevê reajuste de 6,28% para a categoria. Em entrevista coletiva esta tarde, o diretor-presidente da Transurb, Humberto Casper, ressaltou que o índice proposto pela empresa equivale ao IPCA acumulado dos últimos 12 meses e garante outras vantagens. É um acordo extremamente vantajoso, acima da inflação. Estamos dando, no caso da base das estações, aproximadamente 10% acima da inflação, ou seja, 17%. Estamos dando para os operadores de trem, na base, aproximadamente acumulado, o IPCA, mais a revisão do plano, 28%. E uma série de outras vantagens. Por exemplo, nós oferecemos um vale-refeição na forma de cartão de crédito, que pode ser utilizado, inclusive, no supermercado, de R$ 700,00, inclusive, com o décimo terceiro. Então, nós entendemos que fizemos uma proposta irrecusável, que até surpreende nós que o sindicato ainda não tenha aprovado, o sindicato majoritário, aprovado em Assembleia Geral para assinar. Já o SIN de metrô reivindica os mesmos 6,28% para o vale-refeição, mais R$ 190,00 de cesta básica. Propõe ainda outros 10% como adicional de risco de vida para pilotos e agentes de estação. Os metroviários iniciam a concentração para a Assembleia Geral Extraordinária às 10 da manhã no pátio da Trens Urbe. E o Tribunal Regional do Trabalho considerou abusiva a greve realizada pelos rodoviários da capital em janeiro deste ano. Em audiência nesta tarde, os desembargadores determinaram a aplicação de multa de R$ 300 mil ao sindicato da categoria, além de um desconto de 7 dias de remuneração e 6 dias no banco de hora dos funcionários. Para o sindicato dos rodoviários, a demora no início das negociações foi decisiva. A primeira proposta do sindicato das empresas dos 7,5% surgiu em 6 de fevereiro. Tinham 33 dias de negociação. As empresas queriam a greve. As empresas queriam levar o movimento a um impasse que levasse a solução de todos os anos menos 2013. A prefeitura desse um gordo reajuste, ela passasse umas migalinhas para os funcionários e tudo voltava como dantes no quartel da Branca. Só teve um problema nessa tática. Os trabalhadores, esta vez, não quiseram se submeter. Já o representante da Associação dos Transportadores de Passageiros destacou a falta de interesse na definição de um acordo coletivo. Apesar de todo o esforço dos órgãos envolvidos em tentar resolver, mas vigente uma ordem judicial, não foi assegurado pelos sindicatos rodoviários e nem pelas empresas uma quantidade de ônibus na rua conforme as medidas. E o que nós várias vezes dizemos que é o seguinte, que as ordens judiciais eram fundamentais para assegurar a forma do movimento e eram fundamentais para proteger a população que naquele momento vivia situações até então não presenciadas em Porto Alegre. O secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, Jarbas Franco, informou que não há intenção de nova greve durante o período da Copa do Mundo. Segundo ele, a diretoria da entidade se reúne amanhã para discutir a decisão do TRT. E os servidores de Porto Alegre, que estão há nove dias em greve, aguardam uma nova proposta de reajuste salarial da Prefeitura. No entanto, o Executivo da Capital informou que vai retomar o diálogo com a categoria somente quando os trabalhadores cumprirem a decisão da Justiça que proíbe a obstrução do acesso às repartições municipais. Já o sindicato afirma que mantém o efetivo legal de 30% em atividade. Os funcionários realizam a Assembleia nesta terça-feira de manhã para decidir se continuam paralisados. E veja depois do intervalo. Autoridades discutem medidas de proteção a crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo.